E fez-me é, então please just make it pass Renovar, libertar e a tua vida hoje transformar Porque você me ama, porque você me ama Porque você me ama, porque você me ama Eu vou deixar de você, mas porque você me ama Eu vou deixar de você, mas porque você me ama Eu vou deixar de você, mas porque você me ama Eu vou deixar de você, mas porque você me ama Eu vou deixar de você, mas porque você me ama Ah, yeah, yeah You can make it, make it up Ah, yeah, gonna make it Every! 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 And finally! Yeah! 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 Música Oh! Divide! I will fly! I know the way I know the way Baby, I know the way Ooh, I know the way The way you love If you don't If you want If you want You'll be there Oh! The way you love Because I know the way 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 The way If you want I know the way I know the way Tell me If you want Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL